Oi meus amores, no vídeo de hoje vamos aprender a fazer essa linda máscara de EVA para seu pet Ou você pode fazer com a liguinha e prender no pelo do pet, deixando em cima da cabeça Então você coloca para usar ou com essa outra camada aqui você prende com a liguinha no pelo do pet Ela está em cima da cabeça Então vamos lá para o passo a passo E o molde é totalmente grátis, é só baixar no nosso grupo do Telegram Então meus amores, esse é o PDF que eu vou deixar no nosso grupo do Telegram para você baixar, tá bom? O link do grupo vai estar bem aqui, você pode apontar a câmera para esse QR Code e entrar no nosso grupo do Telegram E baixar o seu molde lá em PDF Esse é o molde da máscara, tem vários tamanhos Que você pode usar tanto para fazer sua mascarazinha e colocar no seu pet Como você pode fazer também com uma liguinha para amarrar no pelo do pet Tá bom? Então a única diferença aqui é que um tem a camada preta atrás e o outro não Tá bom? Então vamos lá primeiro recortar o nosso molde Deixando mais uma vez a dica, né? Se você imprime em casa, compra o papel offset 230g, 250g Que é o papelzinho mais grosso, ó E você pode já imprimir nesse papel grosso o seu molde Tá bom? Mas se você imprime na rua, né? Normal Você pode só passar para o papel mais grosso o seu molde Tá bom? Para ele durar mais Então vamos recortar esse molde aqui Vamos lá Já recortamos nosso molde aqui, ó Agora que recortamos nosso molde A gente vai pegar nosso Enviar com glitter Virar de costa e vamos riscar aqui Então você só vai passar com a caneta Se você tiver uma caneta que não risca Também é bom usar que você só vai fazer a marcação e recortar, tá bom? E se você também tiver uma boa vista Então vou passar a marcação aqui Pro meu EVA Com glitter Eu já marquei aqui, ó A minha máscara é só recortar Vou fazer a mesma coisa Nesse EVA preto aqui Que eu vou mostrar para vocês Também é a opção de fazer a xuxinha, tá? Colocar a liguinha e prender na cabeça Aí parece que seu pet está com Com óculos na cabeça Fica bem fofinho também, tá? Então agora que passamos a marcação aqui, ó É só recortar Tá? Então você vai com calma Eu gosto de fazer logo assim A gente separa logo a parte principal Para diminuir E aí você vai com calma Vai cortando E aí é onde você riscou, tá bom? Se você conseguir só girar a tesoura Sem tirar ela Fica mais perfeito, ó O recorte É bem fácil, gente Não tem Nível de dificuldade, tá? Então já recortamos aqui Agora vamos recortar esse meio aqui Cortar o meio Eu gosto de dar logo um pique Bem aqui Aqui, ó Vou estirando Isso aqui fica mais fácil Essa aqui é uma caneta Caso que a gente corta Então eu vou recortar aqui, ó Com uma tesourinha Você recorta essa parte de dentro Aqui com calma, tá? Só seguir a marcação Tá tudo certo Vamos para o outro lado Já tem a máscara Fantasia Então se você fizer Quiser colocar só a máscara no pet Então você vai pegar aqui, ó Você pode colocar um enfeitinho Que eu coloquei, ó Enfeitinho Ou você pode pegar uma agulha Que você tiver Faz um furinho Nessa altura aqui Tá? Agora a gente vai usar Para prender Lastex Tá? Esse elásticozinho aqui Que vem no rolinho Chama-se lastex Então eu vou pegar o elastiquinho Um pedaço dele, ó E vou só Passar aqui no buraco Você pode fazer isso com a agulha normal também, ó Só um furinho Aí aqui é só Amar Lembrando que se você não é inscrito no canal Se inscreve no nosso canal Tá? Deixa o seu like Que é muito importante para nós Então eu dei três Não, tá? Três para garantir Corta o excesso, ó Assim, ó Aí vem do outro lado E faz a mesma coisa Um furinho aqui nessa altura E passa o outro lado do elástico Quanto de elástico você vai precisar? Um pouquinho maior do tamanho da máscara Então essa máscara tá aqui, ó Não vou fazer do tamanho exato da máscara Vou passar um pouquinho Assim um pouquinho Já pode amarrar Dá três nós Então você vai dar um nozinho aqui do outro lado também Três nozinho Ó, três nozinho aqui Suficiente Pode cortar Já tá pronta Pronta a nossa máscara Pra colocar no pet É só Vou colocar no cachorrinho aqui Deixa eu ver como é que fica Hum, de fácil colocação Que fofinho Então essa é a opção de você usar A máscara no seu pet A segunda opção É você colocar uma liguinha Ó Essa aqui é a liguinha Que eu uso pra colocar no pet Ideal usar o tamanho PP Ou o tamanho 0 Pra fazer isso, tá bom? Claro, se você quiser fazer com o tamanho maior Também não tem problema nenhum Pra usar a liguinha Você vai precisar cortar Numa parte preta Que a gente vai colocar aqui por trás Tá bom? Então essa parte aqui Você não recorta na parte preta Tá? Pra dar esse efeito aqui E aí a gente vai pegar Essa parte aqui Vamos dar um pique mais aqui Ó Só um pouquinho Desse lado E só um pouquinho Desse outro, tá? Cuidado pra não cortar a peça toda Aqui, ó Ó Eu dei um recorte aqui nos dois lados Esse por aqui Pra mim passar o fio O elastiquinho direto Esse aqui é mais prático Do que você Colar Ó Tá? Então já consegui passar aqui Ó Dei uma diminuída aqui na largura Pra não atrapalhar na hora De prender no pelo do pet Aí agora eu venho com a costa E aqui faço o que? Vamos colar Tá bom? Cola com Cola de silicone Vou usar a cola de silicone Vou passar aqui Então é bem fácil de fazer E você tem um acessório Para o seu pet Ou você põe no rosto dele Ou você prende A xuxinha no cabelo No pelo, né? Então agora eu venho aqui Só vou Encaixar, tá? Olha Olha aí, gente De frente vai ficar assim E de costa Assim E aí você pega isso aqui Só Prende no pelo do pet E fica No topo da cabeça Do pet Aqui assim Tá? Então parece que a sua pet Está lá dando o close Com o óculos Em cima da cabeça Então Espero que vocês tenham gostado Aí pra enfeitar Você pode enfeitar Como você quiser Porque eu coloquei Outra florzinha de EVA Então Você pega um EVA De outra cor Se você pode Cortar Se você tiver A máquina Se você não tiver Você compra Pronto Já vende assim também Vou colocar aqui Uma florzinha Aqui pra destacar Aqui no cantinho Porque esse aqui Vai ficar na cabeça Então Vou botar a florzinha Aqui de lado Aproveitar aqui Que eu tenho Uma meia pérola Vou pegar aqui Uma meia pérola Pequenininha Que eu tenho E colar também Pra dar esse efeito Aqui No meio Da minha Florzinha Mas claro Você enfeita Do jeito Que você quiser Tá bom Essa é só uma dica Se você tiver Aquelas peninhas Também Pena de galinha Mesmo Se tiver Você pode pintar E colocar Tá bom Esse efeito Essa aqui No rosa Esse aqui No vermelho Olha a diferença Esse acabamento Esse que eu tinha Feito inicialmente Eu tinha colocado Aqui um pedaço Do branco Pra vocês verem Eu usaria preto Mas aí não ia dar Pra ver Eu coloquei o branco Não ficou tão bom Né Agora esse aqui Sim Ficou bom Que eu tenho certeza Que não vai soltar Tá bom Então se você quiser Fazer Com o xuxinha Você faz assim E se você quiser Fazer só a máscara Pra botar no rosto Então é só recortar E colocar um lastex Se você preferir Outro elástico Fica a seu critério Tá bom É bem fácil de fazer No molde Tem vários tamanhos Para vários pets Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixe o seu like Deixe um comentário E vai baixar o seu molde Lá no nosso grupo Do Telegram Beijinhos E tchau